Música Analistas tributários da Receita Federal estão em greve pelo cumprimento imediato do acordo salarial da categoria. Quem tem os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo, cerca de 7 mil servidores que trabalham na função de analista da Receita Federal suspenderam as atividades desde ontem até meia-noite de hoje. O motivo é porque eles querem que o governo federal cumpra com o acordo que prevê o reajuste salarial da categoria feito lá em março de 2016. Esse reajuste foi parcelado em quatro vezes, o pagamento até está sendo feito, só que o bônus de eficiência, que também está previsto no termo, ainda está pendente. O governo nos ignora no sentido de que ele fez um acordo conosco, da nossa remuneração em 2016, desde março de 2016, e de lá para cá ele apenas atendeu parte dessa negociação. E sem explicação nenhuma, um acordo assinado, ele simplesmente, na parte do bônus de eficiência, ele simplesmente não quer conversa mais. Então, por isso mesmo estamos nesse momento mobilizados. Com essa paralisação, os atendimentos aos contribuintes ficam prejudicados, assim como importação e exportação nos portos e aeroportos da cidade. Caso o governo federal não atenda a essas reivindicações, os analistas da Receita Federal devem paralisar as atividades por mais três dias na semana que vem. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Alunos da Rede Estadual de Ensino fizeram hoje uma manifestação na Avenida Altaz Mirim, zona leste de Manaus. Eles apoiam o pedido de reajuste dos professores, mas se sentem prejudicados com a suspensão das aulas. Os estudantes fecharam a Avenida Altaz Mirim nos dois sentidos. Com faixas e cartazes, eles mostravam a indignação. Já são mais de duas semanas sem aula. Essa aluna veio do Puraquecuara. Ela se sente prejudicada, mas apoia a greve dos professores. Assim como eles necessitam, a gente também necessita, porque toda profissão que tem no Brasil hoje em dia é por conta deles. Se a gente está aqui hoje é por conta deles, todo mundo. Este outro estudante diz que com o atraso nas aulas pode ter prejuízo no vestibular. A gente precisa estudar, ainda mais a gente que vai prestar vestibular esse ano, entendeu? As escolas estão assim, vazias. De acordo com os professores, a greve continua até o reajuste ser realizado. O objetivo da manifestação dos alunos é chamar a atenção do governo. O primeiro bimestre já está acabando e a maioria das notas já foram canceladas. E a gente vai ficar muito prejudicado. E também a gente quer que o governador possa ajudar os professores. A manifestação durou cerca de uma hora, o trânsito ficou complicado e a polícia militar esteve no local. A Aspron Sindical anunciou que se uniu ao Sindicato dos Educadores do Amazonas para fortalecer a negociação sobre o pedido de reajuste de 35% nos salários. A greve ainda segue por tempo indeterminado aqui no Estado. Foi depois de quase três semanas de greve que o Aspron Sindical decidiu se juntar ao Citeã, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. Nós vimos ontem na Assembleia Legislativa que já extrapolou o sentimento da categoria. A própria sociedade agora está exigindo que haja uma unificação da luta dos trabalhadores da educação para que haja uma solução mais rápida desse conflito. O anúncio foi feito para um público de pelo menos 30 educadores. União, coragem e determinação! Desde quando foi deflagrada a greve, no dia 16 de março, a diretoria do Aspron Sindical não foi recebida pelo governador do Estado, Amazonino Mendes. Essa é uma forma de pressão para que o governador abra negociação com a categoria. Existem muitas formas de manifestação, todas nesse único sentido, de que nós possamos ser escutados e possamos sair vitoriosos com os 35% de reajuste. O Cinteã disse que aceita unir forças com o Aspron Sindical. 70% das escolas estão sem aula e os professores seguem de braços cruzados. Um grupo ainda está acampado na frente da sede do governo, na área da compensa. Vocês podem ver aqui alunos e professores trabalhando unidos em busca da solução para a greve. Olha, e também no interior do Estado, professores, estudantes e pais de alunos reclamam da falta de aulas e de infraestrutura nas escolas. Hoje, aqui na capital, o secretário de Educação apresentou uma nova proposta à categoria. Em Mawares, quase 6 mil alunos da rede estadual de ensino estão sem aula por causa da greve. Minha filha não está estudando mais, meus netos não estão estudando. O reajuste salarial não é a única reivindicação. Os educadores pedem também atenção do governo ao funcionamento básico das escolas. Nós já chegamos a um ponto que nada mais tem na escola, nada mais é para você ter um trabalho digno. Já em Presidente Figueiredo, 150 professores cruzaram os braços. Hoje, pela manhã, eles foram à Câmara do município para protestar contra a falta de acordo com o governo. A paralisação se estende por todo o Estado. E hoje, depois de muita discussão, o secretário de Educação apresentou aqui na capital uma nova proposta para os professores. Repor em 15,63% a data base dos anos de 2015 a 2018. Manter o atual plano de saúde da categoria. Retornar o pagamento do Vale Alimentação dos Trabalhadores nas escolas para R$ 420,00 e de R$ 220,00 para os que atuam na sede da Seduc. Suspender o desconto de 6% do Vale Transporte e promover verticalmente 3.561 professores que nos últimos cinco anos concluíram cursos de pós-graduação, com ganhos que vão de 12% a 55%. É o maior percentual de correção da história da revisão salarial no âmbito do magistério e é um aumento maior do que o que será concedido às outras categorias, exatamente porque a educação dispõe de um fundo de manutenção que os outros órgãos não têm. Na soma final, a gente passa de 40%. O fim da greve agora depende do entendimento entre as entidades que regem os profissionais da área da educação. De um lado, o Citeã, que compareceu ao encontro com o secretário de Educação e recebeu dele as propostas do governo. Do outro lado, está a Associação dos Professores, a Aspron Sindical, que justificou em nota ter sido deixada de lado deste momento. O governo disse que essa é a última oferta. E agora, vamos ter que esperar a Assembleia, que será realizada amanhã de manhã, e aí sim saber se a greve chega ao fim ou se continua. Inclusive aqui na minha fala, que nós vamos tentar conversar com eles ainda hoje. Se tivermos que conversar amanhã, também. Se a proposta for aprovada, as aulas retornam na próxima segunda-feira. Nenhum professor vai receber falta, mas o conteúdo precisará ser reposto. No próximo bloco, o ônibus pega fogo na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. E o TRE teme que o número de abstenções seja ainda maior nas eleições deste ano. Nós voltamos já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti